Mais um vídeo da família Teixeira em Portugal e hoje a gente vai explicar uma situação que vai acontecer com a gente em breve que a gente tem recebido muitas perguntas no Instagram, Whatsapp, quem é do grupo do nosso Whatsapp já sabe o que a gente vai falar então vamos começar né? Bora pro vídeo? Segue a vinheta! Olá turma, tudo bem? Meu nome é Moca Teixeira, essa é a Lulô, esse é o Bernardinho Teixeira e você que chegou nesse vídeo aqui agora, obrigado pela audiência que tem dado pra gente aperta aquele botão de like pra dar aquela fortalecida no nosso canal se inscreva no nosso canal também, já passamos dos 3 mil inscritos ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos, as lives e comentem no nosso vídeo porque aí a gente responde todos, tanto eu como a Lulô responde todos então comente e fale e a gente veio falar sobre uma decisão que tomamos nesses meses que chegou aí com o vírus sem vírus, a gente já ia no Brasil passear um pouco né? É! Vamos! Embora pro Brasil! Exato! Exato! Exato é! Pronto, a gente vai embora pro Brasil gente, graças a Deus a gente viu oportunidades no Brasil que não íamos ter aqui em Portugal por enquanto não né? Uma decisão né? Uma decisão em conjunto minha e dessa galega de voltar pro Brasil e uma oportunidade que a gente teve então se você ainda chegou nesse vídeo e quer saber dessa oportunidade assiste o vídeo até o final que a gente vai contar tudo né? Eu e a Lulô é... vivemos bem aqui em Portugal pra ser só uma pessoa que trabalha em casa né? vivemos bem pois é, ela a gente decidiu né? ela não trabalhar pelo simples motivo que em nossa região aqui a... a prestação né? a mensalidade de um... uma creche particular é muito alto né? porque a gratuita a gente não consegue pois é então é muito alto pagar 309 euros ela vai ganhar aí vamos colocar 700 euros se ela ganhar 700 euros vai sobrar aí 300 e alguma coisa né? 300 e tal então não é vantagem e por isso que eu trabalhava em dois empregos e às vezes até em três né? pra poder manter a casa e graças a Deus mantemos até hoje foram dois anos e com esses dois anos a gente juntou dinheiro também acredite juntei dinheiro também e compramos nossa nossa casa compramos nossa casa no Brasil Brasil gente quando eu saí do Brasil eu falava pra Lohane assim olha se a gente tivesse uma casa a gente ia ter uma vida muito boa a gente ia ter uma vida espetacular porque a gente era feliz com a vida que a gente tinha a gente não mesmo pagando aluguel a gente pagava aluguel e pagava um aluguel alto nosso aluguel gente só pra vocês terem ideia não muda muita coisa daqui de Portugal aqui eu pago um salário mínimo de aluguel e lá no Brasil a gente pagava quase um salário mínimo também então quando eu saí de lá eu falava pro Alô que o meu sonho e o sonho dela era ter uma casa acho que é o sonho de todo mundo né é o sonho de todos né tem uma casa própria eu acho que quem vive de aluguel pois é eu pago aluguel desde novinho já tenho 36 anos então eu pago aluguel desde novo e e hoje graças a Deus tivemos a oportunidade de comprar a casa uma casa bem bonita vocês vão conhecer que a gente vai fazer vídeo né você vai fazer um vídeo pra galera inclusive vamos fazer um outro vídeo explicando sobre a situação de mostrar a cara pronto fique atento então compramos a casa e na verdade quando eu fui pra Luxemburgo eu fui pra Luxemburgo pra dar uma sondada na minha área e a gente tinha decidido ficar em Portugal a gente ia passear no Brasil no mês de junho ia voltar no mês de julho né e eu fui dar uma sondada em Luxemburgo fui conhecer pessoas né um abraço vinho um abraço alemão um abraço franco um abraço franco um abraço leide obrigado vocês gente são pessoas sensacionais é obrigado Catarina também a Catarina lá do café lá ó vocês são nota 10 então gente eu fui lá dei uma sondada na minha área e meu tava correndo tudo bem até o momento que estourou o coronavírus lá em Luxemburgo e o país fechou as fronteiras aí o desespero de voltar pra casa e tem um vídeo aí que vocês já viram eu no aeroporto de Luxemburgo com medo de não voltar pra casa na verdade eu não tinha medo de não poder voltar pra casa na verdade era assim era verdade ele tava difícil sozinha com o bebê né o bebê é muito apegado a ele ficou doente ficou com febre é como ele ficou muito tempo sem ficar comigo então ele ficou com febre ficou doente né e o aeroporto de Luxemburgo dias depois fechou e não tem mais voo pra lugar nenhum imagina se eu tivesse ficado lá ia ser complicado e nessa meia as conversas com a Lu a gente decidiu ir embora que a gente tinha decidido que eu ia ficar em Portugal com o bebê eu ia arrumar um trabalho ele ia ficar na creche e ele ia ficar em Luxemburgo trabalhando e ia ficar vindo ele ia decidir se era de mês em mês se era de 15 em 15 dias ou se era todo final de semana pronto a decisão era essa até que do dia pra noite surgiu essa questão do vírus não tinha como ele voltar pra Luxemburgo e né ficou sem emprego aqui em Portugal né porque ele trabalha como independente então não tava entrando mais emprego pra ele ou seja não tava entrando mais nenhum euro pra gente a gente graças a Deus a gente já tinha comprado a nossa passagem graças a Deus assim né acho que valeria mais ou menos ter comprado agora tá mais barato tava mais barato pelo menos pra gente ficou mais barato se comprasse agora a gente pagou muito caro mas a gente comprou em fevereiro a gente pagou barato por isso que a gente comprou antecipadamente porque a gente imaginou o que melhor comprar agora que era em fevereiro porque quando chegar perto do verão vai subir então a gente comprou antecipadamente mas nem imaginava que isso ia acontecer porque agora quando essa é a nossa decisão de morar lá a gente ia comprar por enquanto só a de ida né não precisava de uma de volta e a gente tá com uma de volta paga enfim enfim eu e a Lu tá aproveitando a oportunidade né de voltar pro nosso país amamos é Portugal isso não vai mudar né o que a gente conquistou em Portugal as pessoas vai ser acho que nosso segundo lar né as pessoas que a gente conheceu em Portugal nossos amigos brasileiros amigos portugueses amigos africanos que eu tive também amigos ciganos um abraço pro amigo Jorge pessoas do bem pessoas do bem pessoas que pessoas que cara sensacional não tem muito o que falar porque se eu falar de um não falar do outro eu vou estar sendo injusto então a gente decidiu dar um até breve em Portugal não é um adeus é olha gente o que tem de mensagem desculpa a gente sabe que né por a gente ser como fala figura pública né as pessoas vêm atrás mas a gente tá acabando recebendo muitas mensagens o que a gente recebe de mensagem né fica em Portugal o Brasil o que o de feijão tá caro aqui eu quero dar cara e dar cara gente ninguém vive só de comida então a gente vai ficar em Portugal só porque a comida é mais barata o que adianta a comida ser mais barata se só de de aluguel de água luz internet a gente tá gastando mil euros o que adianta comida pois é isso que a Lu tocou aí no assunto foi bem interessante e há poucos há poucos minutos antes de gravar esse vídeo a gente tava tendo uma discussão no grupo de whatsapp então você que quer participar do grupo de whatsapp é só chamar que a gente manda o link pra você e há pouco tempo a gente tava discutindo sobre isso né uns falam que no Brasil não vai dar certo outros falam que é melhor esperar outros falam que quer vir pra Portugal outros falam que é loucura é loucura não sei o que gente é muito relativo exato ninguém sabe ninguém sabe nossos planos lá a gente comprou uma casa comprou mas e nossos planos e nossos planos vocês vão acompanhar aqui que é o que a gente vai falar no próximo vídeo isso então tira isso da cabeça que o quilo do feijão tá caro não sei o que quem vive só de comida é porco pois é entendeu a gente tem que ter a cabeça mais vai pensar só na comida e o restante do progresso da sua vida você vai passar a sua vida morando em Portugal pagando arrendamento caro só porque o alimento é barato não claro que se tiver uma condição de financiar uma casa aqui e você se adaptou no país longe da família ok a gente teve uma oportunidade de comprar uma casa no Brasil coisa que aqui está bem longe a gente não tem nem noção de quanto que teria essa oportunidade e a gente também não se adaptou muito a questão de ficar longe da família é a rotina do Brasil não tem como o brasileiro é um pouco diferente na verdade não é a rotina do Brasil a nossa rotina é que a gente tinha no Brasil a gente está falando da gente então é relativo tem pessoas que se dão bem ficando aqui longe da família a gente tinha uma vida bacana e a gente acabou que se deu bem parece que o vírus veio e abriu a nossa mente tipo a gente não está 100% feliz aqui a gente não está não sei não sei explicar muita gente está surpresa com essa decisão tipo moca você vai embora como assim ninguém está entendendo pois é ele recebeu uma mensagem que eu lembro no grupo que foi até bem triste um cara falou assim pô moca você desistindo dá até um desânimo na gente pois é mas gente é relativo não pode ser assim na verdade o que ela falou foi uma mensagem que eu recebi no grupo e muitas pessoas até hoje estão muito bem em Portugal seguindo seguindo algumas ideias que eu tenho muitas pessoas se espelharam em mim falando assim pô cara você sozinho você mantém tudo na sua casa como que você consegue cara se você souber o tanto de mensagem que eu recebo às vezes eu até não é nem por mal às vezes até não respondo as pessoas as mensagens vão lá pra baixo e até eu recuperar todas as mensagens então um dia que eu não responder algum de vocês não é por mal e cara as pessoas tipo falam cara se você for embora então como é que vai ser eu falei cara tem que viver a vida de vocês não é porque eu fui embora não é como a gente acabou de falar agora não é um adeus é um até logo é um até logo a gente tem planos no Brasil na verdade a gente tinha planos no Brasil sempre sem sem ter condições de ir morar lá a gente não queria ir morar lá investir nesses planos nesses planos pois a gente tem um plano que a gente vai ter que investir dinheiro mas desde quando a gente veio a Portugal sim a gente já tinha saído não pensava que ia voltar pro Brasil pra morar não é incrível a gente mudou do nada você vai voltar pro Brasil não a nossa casa agora é aqui em Portugal mas desde o dia que a gente veio a gente tinha esse plano que a gente vai falar no próximo vídeo e a gente falou morando mesmo morando aqui a gente vai investir nesse projeto sim então agora a gente o Niu Útil é o agradável agora a gente mudou a ideia de que ia morar lá e agora temos uma condição de investir nesse plano sim então não é essa parte do nosso plano não é uma coisa que surgiu também de nada só o Niu Útil não agradava a gente não tava muito bem aqui vamos botar pro Brasil e agora com essa condição de investir nesse plano pois esse projeto então a gente tem esse projeto lá a Lu vai poder continuar trabalhando na área dela não pode vem aqui vem aqui por aqui então a gente tem esse plano tem esse projeto e no futuro aí os próximos vídeos aí pode ser que a gente venha tá falando isso ou quando a gente chegar no Brasil porque falta pouco tempo também pra gente menos de 10 dias o vídeo eu não sei que dia que vai ser do vídeo mas de qualquer forma vai ficar faltando menos de 10 dias e o que que eu posso falar pra vocês continue com o projeto de vocês continue com o plano de vocês nada vai mudar Portugal vai continuar sendo lindo a gente vai continuar tendo informações a gente vai tentar sempre estar se informando o vento a gente vai continuar se informando vamos continuar com o grupo nada vai mudar nada vai mudar eu tenho um advogado aqui tenho um contabilista aqui então isso tudo eu vou saber a gente ainda tem que ver ainda a situação dele a gente não quer perder a nossa documentação é uma outra coisa que uma outra coisa o Moca não tem 100% de certeza que vai ficar no Brasil né chegando lá depois de alguns dias sentindo como que vai ser ele vai decidir se ele volta se ele volta pra trabalhar e eu fico lá com o bebê pode ser é uma hipótese a hipótese de eu chegar lá eu ficar lá algum tempo depois eu venho embora porque o que acontece a gente querendo ou não a gente não comprou só passagem pra ir e ficar no Brasil a gente comprou passagem de ida e volta podemos reagir até o ano que vem é isso tudo pode acontecer simples eu e a Lu chegar e falar olha é melhor a gente voltar e voltar a gente pode voltar também como ela também pode ficar e eu voltar sozinho eu posso não dar de ideia é tudo questão de sentir cara é muito é a mesma coisa de falar qual país vai ficar melhor Brasil ou Portugal depois do vírus isso é muito o pessoal tá competindo né é tem muita gente falando tem certeza que Portugal vai ficar melhor que o Brasil gente ninguém tem certeza de nada ninguém nem sabia que esse vírus ia chegar tão forte ia durar tanto tempo olha só pra vocês terem ideia eu recebi uma mensagem hoje de manhã o rapaz falando assim que ia procurar procurar a casa pra poder mudar de onde ele tava pra mais perto de Lisboa né ele tava ele tava em Vila Franca de Chira eu acho alguma coisa assim aquela região de lá e queria vir mais pra perto de Lisboa e aí eu falei assim beleza vou dar uma procurada e fui procurar as casas né no site de procura não vou falar nome de site algum porque ninguém me paga nada então é e fui procurar eu juro pra vocês se não tá a mesma coisa ainda tá mais caro tava procurando os arrendamentos se não tá a mesma coisa deve tá mais caro então não vai não vai mudar isso gente pode ser o que aconteça a seguinte situação os senhorios não peçam calção pode ser que aconteça pode ser que diminua aí 50 euros 70 euros 100 euros vai mas ainda não vimos mudança mas eu não vi mudança então é muito é muito superficial eu falar que Portugal vai aguentar depois do coronavírus o Brasil vai ficar ruim depois do coronavírus a gente não sabe a gente não tá não é que as pessoas percebi que as pessoas estão achando que só porque a gente mudou de ideia que é morar no Brasil a gente começou a defender o Brasil e não a gente nunca falou mal do Brasil e como nunca falei mal de Portugal também a gente só estava mostrando uma realidade que a gente estava vivendo olha aí olha lá a gente não tá conseguindo se manter nessa situação aqui só que a gente sabe que no Brasil a gente vai conseguir por quê? no Brasil a gente vai estar vivendo numa casa que é nossa vamos estar gastando numa coisa que é nossa aqui a gente vai ficar fazendo dívida e dívida com o senhorio porque não tá conseguindo pagar arrendamento não faz sentido na verdade eu acho que ninguém tá conseguindo pagar arrendamento significa que o Brasil tá uma maravilha não é isso se vocês não estão trabalhando gente não tem como pagar arrendamento só pra vocês terem ideia nos últimos meses eu paguei o meu arrendamento com o calção que eu dei entendeu e agora eu vou chamar o senhor e vou falar que eu vou entregar a casa provavelmente pra ele vai ser uma surpresa porque ele não tá esperando mas pra mim cara eu tô visualizando o futuro eu tô visualizando outra coisa e na verdade Portugal nesse momento pra mim não é a melhor opção por isso que a gente tá indo pro Brasil o gatinho tudo dormindo ali mas vamos continuar a nossa conversa então pra mim a situação de hoje ir pro Brasil e vocês vão saber nos próximos vídeos vão conhecer vão saber nos próximos vídeos o nosso projeto talvez o quanto que a gente vai gastar nesse projeto onde que fica a casa como que é a casa como que vai ser nossa vida no Brasil vocês vão acompanhar tudo isso aí olha que legal uma pessoa que veio pra Portugal ficou dois anos aqui a luta tá aqui também na luta e na verdade passou dois anos aqui em Portugal e eu esqueci até de comemorar esses dois anos passou assim foi dia 15 de abril 15 não 14 de abril 14 de abril fez 12 anos então é outro exemplo pra vocês olha lá vim pra cá com 850 euros em dois anos eu tô voltando pra comprar minha casa na verdade eu já comprei a casa agora eu só tô esperando a menina que me vendeu a casa e mudar pra casa nova dela e eu mudar pra minha nova casa eu vou ter uma casa minha esposa vai ter uma casa meu filho vai ter uma casa então os projetos eu tenho um projeto de estudar tenho um projeto de ter rendas além do meu trabalho eu tenho um projeto não fala muito não vou falar não vou falar eu tenho um projeto de estudar mais duas novas línguas pra quem não sabe eu fui pra Luxemburgo pra poder dar uma olhada nas profissões e eu me interessei em algumas áreas e pra isso eu vou estudar línguas e eu vou sair se um dia eu sair do Brasil pra mudar esse país seria Portugal ou Luxemburgo então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha compreendido a nossa decisão a gente não tá desistindo a gente não tá pedindo pra ninguém desistir vai ter mais vídeo e vai ter mais vídeo de Portugal deixa no comentário mais dúvidas que vocês têm se quiser perguntar alguma coisa a gente vai explicar quais são os nossos projetos que a gente vai investir que não nos leve a mal que a gente disse aqui no meio do vídeo sobre essa questão a gente entende as dúvidas a gente só tá explicando que nem toda realidade é igual tem gente que chegou aqui com menos que o maior que eu achar muito melhor que ele entendeu então é cada um é uma realidade como tem gente também que chegou com o triplo quadro do que eu ganhei e hoje já voltaram até pro Brasil então tem que entender que cada um é uma realidade é diferente então hoje eu visualizo um futuro que no Brasil vai ser muito bom pra mim só pra vocês terem ideia eu vou deixar só aquele suspense a Lu pode estar trabalhando e ganhando se ela conseguir ganhar o que ela ganhava quando a gente saiu do Brasil já tava ótimo se eu ganhar o que eu ganhava no Brasil quando eu vim pra Portugal tá ótimo tem esse projeto que também vai render uma boa grana pra gente não vou falar porque ela que vai contar sobre esse projeto a gente vai contar juntos vamos contar juntos então tá bem olha só pra vocês ideia eu ganho dinheiro com o Pouca e isso no Brasil pra mim vai ser bom porque eu vou estar ganhando em euro e transferindo pra real o real só pra você ter ideia no dia de hoje que a gente tá gravando chegou a 6 desde 4 de abril chegou a 6 e 17 6 e 17 imagina eu tá ganhando 6 e 17 por euro ganho no Pouca quem me acompanha no Instagram veio direto lá eu trincando vários torneios às vezes chegando em segundo terceiro quarto é uma brincadeira é uma brincadeira é ganha mas com salário mínimo fácil lá é que você tá falando assim você tá ainda sim é eu tô brincando na verdade eu tô ganhando dinheiro e brincando ao mesmo tempo na verdade eu tô me qualificando pra poder fazer disso mais uma fonte de renda que vai viver do Pouca ou que tá ajudando a pagar as contas não não tá ajudando não tá ajudando a pagar as contas pelo simples fato motivo de eu tá ganhando dinheiro e gastar em euro agora se eu ganhar em euro e gastar em real é totalmente diferente além disso eu já tô com outro projeto também pra trabalhar em casa que vai me dar uma outra fonte de renda mas isso ainda tá na fase zero isso ainda eu ainda tô vendo tô conversando com a pessoa a pessoa já me falou olha faça sua conta em dólar ou em euro então tudo gente eu vou tá trabalhando em euro em dólar e vou converter pra real então isso aí é um dos poucos motivos e um dos vários motivos que tá fazendo a gente mudar pra o nosso Brasil e eu vou falar uma coisinha é uma coisinha que faz sentido você já parou pra pensar que quem tem uma boa condição no Brasil quem é rico né posso dizer mora fora vem passear né só vem passear por que que não mora fora a gente não é rico não mora fora por que porque quem sabe se planejar no Brasil quem tem projetos da onde recebe uma grana e não fica dependendo só de um trabalho não quer sair do Brasil tudo bem a segurança eu eu tô morrendo de medo de voltar pro Brasil e relembrar a insegurança de andar na rua de né tirar um telemóvel pra fora eu até falei pô pisou no Brasil eu quero um seguro pro meu celular pelo amor de Deus então eu só dei esse exemplo porque a gente vê né que quem tem uma boa condição não mora fora pois é mora no Brasil porque o nosso país é maravilhoso infelizmente eu acredito que não tem mais jeito no país pois é mas por enquanto é um país maravilhoso pois é gente então se vocês gostaram desse vídeo deixa o like se inscreva no nosso canal ative o sininho de notificação comente pra gente saber o que vocês querem que a gente fale sobre a nossa decisão sobre os vídeos futuros e a gente vai responder todos os vídeos obrigado Portugal por tudo obrigado a nossos amigos portugueses obrigado também aos portugueses que às vezes discutem comigo não é por mal eu defendo Portugal eu não tô em Portugal só de passagem eu amo mesmo o país eu amo sua cultura tá pensando também no futuro dos filhos tudo que a gente passou aqui foi pensando não só na gente pois é e o futuro dos meus filhos eles que vão escolher e se escolherem Portugal que vai ser bem-vindo ou outro país que vão ter internacionalidade pois é e se eles escolherem se eles escolherem Portugal eu vou fazer de tudo pra eles viverem bem em Portugal estudar em Portugal e que seja obrigado gente um beijo tchau 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 tchau